Música Um vídeo mostra o chocante momento em que uma adolescente de 17 anos foi obrigada a dar à luz, sozinha, no meio da rua. Uma adolescente de 17 anos foi obrigada a dar à luz no meio da rua, em Jharkhandi, na Índia, depois de um centro de saúde ter recusado atendimento alegando que era menor e estava sozinha. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, a adolescente foi expulsa de casa por ficar grávida. Testemunhas disseram que ela já vivia nas ruas há cerca de quatro meses. Música O pai da criança, jovem com quem adolescente e tinha uma relação, também abandonou ao saber da gravidez. Música A rapariga acabou por ter de dar à luz a luz no meio da rua, a apenas 30 metros do centro de saúde. Uma testemunha, que passava pelo local, viu a jovem no chão, com a roupa suja de sangue e o cordão umbilical ainda preso na criança. Um praca-sarma, de 50 anos, disse que colocou barreiras em volta da jovem mãe para que ela não fosse atingida por carros. Outro homem foi ao centro de saúde pedir ajuda, que uma vez mais foi recusada. Alegaram que não podiam admitir a rapariga, pois ela não tinha um guardião para assumir a responsabilidade por ela. Em seguida, a polícia foi chamada a intervir. Mãe e bebê estão bem e serão encaminhados para um abrigo de mulheres. Só então, uma médica saiu para atender a rapariga e aceitou levá-la para o centro de saúde. Mãe e bebê estão bem e serão encaminhados para um abrigo de mulheres. Veja aqui o vídeo. Fotos, BR Clique na imagem e veja outras notícias. Notícias 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 Notícias